Olá, esse é um vídeo para o 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e eu vou falar sobre o mapeamento cerebral e as correlações anatomofuncionais e suas aplicações clínicas. Eu me chamo Marília e sou acadêmica do sexto semestre do curso de Medicina da UNB. Atualmente, o cérebro humano é melhor compreendido graças ao desenvolvimento tecnológico somado ao interesse em conhecer suas funções mais profundamente. Uma das ferramentas desenvolvidas foi o Atlas de Tawarashi, o qual mapeou e separou o cérebro funcionalmente, permitindo associações anatomofuncionais com alterações psicopatológicas encontradas em alguns transtornos mentais. Esse Atlas é um sistema de coordenadas tridimensionais. A nossa motivação foi a ausência de biomarcadores específicos para estudar algumas psicopatologias e o objetivo, então, do projeto foi realizar uma correlação anatomofuncional entre as regiões cerebrais e as alterações psicopatológicas observadas nos diversos transtornos psiquiátricos. A nossa metodologia foi baseada em revisões bibliográficas. Na primeira fase, houve uma separação das áreas de Tawarashi entre as hipo- e hiperfuncionantes para que fossem pesquisadas entre os acadêmicos envolvidos na pesquisa. Já a segunda fase foi uma relação entre as áreas pesquisadas e as suas funcionalidades, descrevendo-as em uma planilha, que será mostrada adiante. Já a terceira fase consistiria em correlacionar as áreas com transtornos psiquiátricos, principalmente o transtorno afetivo bipolar, com as áreas estudadas e pesquisadas do Atlas Tawarashi. Aqui são os resultados. No artigo dá para ler melhor cada área estudada por cada aluno. No meu caso, algumas funções que eu encontrei foi a relação com os movimentos evolutivos, introspectão, planejamento do futuro, memória de trabalho, relação com linguagem, doença de Alzheimer, também informações auditivas, tarefas semânticas, própria excepção e a questão de interpretação de linguagem, a questão da comunicação em si. Também o processo da memória semântica reapareceu e no caso teve uma área que eu não consegui achar nenhuma correlação entre neurofunção e a área propriamente dita. Assim, a partir do avanço tecnológico e científico, é indiscutível o protagonismo do cérebro em relação ao funcionamento harmônico do corpo e o organismo humano. Como atualmente não existem biomarcadores, exames de imagens laboratoriais que permitam a investigação e diagnóstico dos mais diversos distúrbios psiquiátricos e transtornos mentais, a associação e entendimento entre anatomia, morfologia e neurofunção das várias regiões cerebrais se tornou bastante necessária. A propedeutica psiquiátrica está embasada primordialmente na entrevista clínica já predita das grandes síndromes conhecidas, reservando aos exames complementares a função de descartar possíveis diagnósticos diferenciais de causas orgânicas. Dessa forma, a fim de conseguir reconhecer e distinguir o funcionamento cerebral normal do patológico, é animador conhecer e estudar as associações entre morfofuncionalidade e psicopatologia dos diversos distúrbios psiquiátricos, permitindo uma avaliação mais direcionada e específica. Concluindo, vislumbrando-se a aplicação dos fundamentos neurofisiológicos no reconhecimento das alterações envolvidas na doença mental nas últimas décadas, os métodos funcionais, seja pela eletroimagem ou pelos métodos hemodinâmicos, possibilitaram associar dados comportamentais aos dados neurofisiológicos. Então, recorrendo-se às áreas básicas da medicina, busca-se estabelecer possíveis aplicações clínicas, de modo a contemplar a interdisciplinaridade e o potencial translacional que compõe as neurociências, ampliando-se o entendimento da fisiopatologia e curso dos transtornos mentais, fomentando novas tecnologias e estratégias de investigação diagnóstica e acompanhamento, utilizando esses conceitos a nível de pesquisa científica e avaliação por neuroimagem funcional. E é isso, muito obrigada pela atenção!